Olá gente, tudo bom? Bom dia! Estou passando rapidinho fazendo essa live de chamada para convidar todos os alepetes, mamiquetes, os arteiros e arteiras artesãos do Nordeste para participar da Artesanal Nordeste que acontece entre 3 a 6 de maio no centro de convenções em Olinda pessoal ali da região metropolitana de Recife não pode perder, como também dos estados vizinhos de uma pessoa, natal então compareça a sala 2, o stand da TOC CRI para fazer aulas maravilhosas com a Mamico aulas gratuitas, vai ter carimbo, vai Mamico vai ter trabalhos com adesivos gente, não pode perder mesmo então vão compartilhando esse vídeo para divulgar e é isso aí, 3 a 6 de maio, Artesanal Nordeste compareça a sala 2 para fazer aulas com a nossa querida Mamico bom dia Michele Rossi, tudo bom? então é isso aí gente, recadinho para vocês, rapidinho um beijão, um ótimo dia, um ótimo final de semana tchau, tchau